Em João Pessoa, o Botafogo anunciou mais duas novidades no elenco. Uma é o meia Bruno Leite, que pertence ao Atlético Paranaense, e chega para disputar além do Campeonato Paraibano, a Pré-Copa do Nordeste e a Série C do Brasileiro. Bruno estava no Joinville de Santa Catarina. Outra cara nova no Belo é Severino Maia, que chega para ser o novo auxiliar técnico fixo da Comissão do Bota. Maia foi vice-campeão paraibano da segunda divisão este ano, como técnico do Pombal. No 13, a diretoria anunciou o acerto com o lateral esquerdo Simon, segundo atleta da base, a integrar o profissional em 2024. Simon era capitão da equipe Sub-20 e foi um dos destaques do time de base. Outro da base que vai reforçar o time principal é o volante Gabriel, natural da cidade de Monteiro. Também foi confirmada a renovação de contrato com o Meia Edmundo, campeão paraibano deste ano com o Galo. Edmundo é o quinto reforço oficial para a temporada. Ele estava no Goiatuba de Goiás e mandou um recado para a torcida alvinegra. Confere comigo. Fala, torcida Treziana. Passando aqui, muito feliz por anunciar oficialmente o meu retorno para 2024. Dizer que estou muito motivado, com grandes expectativas. Assim como vocês estão ansiosos para ver o Galo jogando novamente, eu também estou ansioso para vestir esta camisa. Ansioso para dar o meu melhor dentro de campo, para ver a alegria de vocês. E sabemos que temos uma responsabilidade muito grande. E vamos dar o nosso melhor para cumprir nossos objetivos, para ter nossas metas, para superar as expectativas de vocês. Então aqui, passando para dar um abraço para vocês. Algodão. Algodão. Obrigado.